E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de até assim, claro, incomodos e a corrida de hoje se chama Extreme Street Race, olha só, jovens, é a corrida extrema versão 1.0, falou que essa aqui é só pra piloto profissional, moleque, antes de começar, deixa eu mandar um salve para o Ishigo Hallow e para o Fanskiller, caralho, isso que eu tinha, eu deixei restrito apenas membros do comando, eu espero que os Fanskiller serão inscritos pelo menos, ai, Rockstar, Rockstar, enfim, pessoal, estamos nos próximos vídeos, para mais essa corrida, muito maneiro, e se você gostar dela o link vai estar aí na descrição, e se você gostar do vídeo, não esquece de avaliar ele, deixando o seu joinha, o seu favorito, e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, né, jovens, eu estou de Z-Type, porque eu acho que nas retas eu vou ter uma vantagem em cima dos caras, eles estão de Stringer, então nas curvas a tendência é que realmente eles tenham uma vantagem em cima de mim, mas eu acho que dependendo de como for a corrida, se ela for focada em retas, a vantagem é minha, né, na arrancada ele ganhou, beleza, mas quando eu pegar a velocidade máxima, eu passo ele, não passo? Não, talvez não, ele já tinha que estar diminuindo nessa hora, né, vamos ver se na estabilidade eu vou ganhar dele, eita, o cara disparou, jovens, eita, gente, o cara disparou, né, eu não estou alcançando ele, ai, eu dei essa curva, sem perder o controle do carro, mas não, até que eu mandei bem, até que eu mandei bem, moleque, ih, já era, ele bateu, oh não, não bateu não, ai, eu bati, gente, eu não fazia ideia que o Stringer era mais rápido que o Z-Type, não na reta pelo menos, né, passar por aqui, nossa, eu sou muito piloto, velho, meu Deus, caraca, velho, que rastirado, né, por enquanto tem um super jump, nada do tipo, mas a corrida é muito foda, olha, no meio do tráfego, velho, que animal, ah, agora, ó, eu tô dando diferença na minha velocidade, ó, eu tô começando a sentir, Eu vou ultrapassá-lo, a qualquer momento, eu fiz a aposta certa, o Z-Type vai passar, garoto, agora é só eu não errar, é só eu não errar, porque a aceleração dele é bem superior à minha, a minha velocidade máxima é superior, mas a aceleração dele é superior, mano, que treta isso aqui, velho, é quase um zigue-zague no meio do trânsito, velho, que irado, e não precisa ter nenhum super salto, nem nada, velho, a pista é, tipo, naturalmente, da hora, mano. Ai, ferrou, ai, 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 ferrou, ai, ferrou, sabia, arranquei um poste, puta, agora eu não vou conseguir recuperar, caraca, mano, que corrida 13, velho, já vai acabar, velho, faltam 20 e poucos checkpoints, mano, é rapidíssima coisa, ah, não, ele bateu também, ele bateu, puta, vai carrinho, acelera, filho, acelera, filho, vai, patifão, putz, grila, já vai acabar, já, não é possível. Mano, que irado, velho, a pista é muito simples, mas é muito maneira, tipo, é por toda a rodovia, tá ligado? Será que vai ter mais de uma volta? Eu nem lembro se tá configurado pra duas voltas ou não, mas eu tô ganhando, velho. Caralho, eu vou atravessar o mapa de Los Santos, tipo, inteiro, numa pista muito rápida, faltam uns 13 checkpoints ainda. Volta atual, vai ter mais de uma volta, é. Cara, é tipo um circuito, mano, é um circuito de NASCAR, só que com outros carros, tá ligado? Ai, caralho. Quase perdi o controle, beleza. Opa, por um segundinho ali eu não perdi, velho, eu ia entrar ali na descidinha. Ai, 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 ai. Beleza, mano, tamo indo bem zaço, bem zaço. Terminei a primeira volta. Trapassar o caminhão, tem que tomar cuidado aqui. Aqui é a hora que eu tenho que sair da pista, peraí. Ai, ai, ai. Uou, consegui. Não é bem sair da pista, né? É que você tem, cara, o cara colocou, o criador do mapa criou os checkpoints de uma maneira que... Ai, você precisa zigzaguear o tempo inteiro, velho. O Z-Type, ele é excelente, porque ele pega a velocidade máxima e aí ninguém segura ele. O único problema realmente é que o Schengen tem a aceleração. Se você costuma errar na pista e jogar com amigos que erram, o Z-Type não é a sua escolha. Vamos correr um pouquinho na primeira pessoa? Ainda mais que o Z-Type é esse estilão clássico que irado, né? Painel de madeira, olha que animal esse carro. Deixa eu ligar o farolzinho só pra brilhar ali o painel aqui irado. Eita, lag, muito boa, velho, muito boa a pista. Nossa, esse Z-Type bronze. E voando por Los Santos. É muito estilo, né? Meu Deus. E o que eu piloto também não tá escrito aí, molecado. Aí, olha só. Sem aqueles autos pra me forçarem a errar. A coisa fica boa, tô falando pra vocês, ó. Mano, que mapa legal, velho. Caraca. Sabe o que é legal? Ele é tão comum que ele é diferente, tá ligado? A gente tá acostumado a já ter... Ai, ai, ai. A já ter voado loucamente até esse momento aqui. Dessa vez não, velho. Tô tranquilão, pilotando a milhão. Rodovias e estradinhas bem selecionadas. E eu me ferrei agora. Agora eu me ferrei. Ferrou! Deixa eu ver. Nossa, não tem... Que gente... Nossa, olhar pra trás desse bagulho é muito zoado, velho. Caraca. Oh, muito boa, pista. Muito boa, muito boa. Gostei, velho. Gostei da simplicidade. O link dela vai estar aí na descrição, beleza? Porque vocês podem jogar também poucas curvas. Cara, eu não tirei o dedo do RT, do R2, no caso, né? Até agora. Tô mitando, mitando. Ai, ai. Nossa Senhora, velho. Em primeira pessoa, eu segurar do jeito que eu tô segurando aqui, vocês têm que concordar que é, né? Admirável, jovens. É admirável. Tem câmera? Ah, não tem câmera cinematográfica. Que triste. Que triste. Mas tudo bem, não precisa não, velho. Porque tá muito susto essa corrida aqui. Tá muito susto. Quanto tempo eu abri de distância dos caras? Doze segundos, velho. Do Fuzz Killer eu abri um minuto. Um minuto. Já era. Eu tenho que cagar muito pra ser ultrapassado aqui, sério. Vai fazer uma cagada muito cabulosa. Nossa, eu tô pilotando um absurdo esse Z-Type, hein? Até parece que eu sei o que eu tô fazendo, rapaz. Porra, acho que o pagamento vai ser bom, hein? Vamos lá, vamos torcer. Nossa, que delícia. Que delícia, jovens. Pois é, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar ele, hein? Deixando seu joinha, seu favorito. Pra finalizar, só me deixem ver a recompensa do mapa. Espero que tenha sido boa, né, jovens? Porque, vamos lá, né? Foi uma bela pista. Bom, 1.800 de RP, 6 mil de dinheiro. É, mais ou menos, mais ou menos. Esse é o máximo que pode dar, porque eu estava com o máximo de pessoas, que é apenas 3. Então, como pagamento não é boa, mas como pista ela é realmente bem divertida, eu recomendo. O link tá aí na descrição. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Pati. Até a próxima. E valeu! Tchau, tchau. E aí